Somos um centro universitário de excelência. Ao longo dos mais de 50 anos de história, foram milhares de pessoas que tiveram as suas vidas impactadas. Afinal, mais do que formar profissionais, capacitamos indivíduos capazes de transformar a vida de pessoas, multiplicando nossa missão. Contribuir para o desenvolvimento educacional, sociocultural e econômico, em âmbito regional, estadual e nacional. Comprometimento visto na qualidade dos profissionais formados, na organização e crescimento de nossa estrutura e nas mais relevantes avaliações do segmento educacional. Seguimos construindo o futuro que sonhamos!